Logo, logo assim, que puder vou telefonar, por enquanto vai. E quando a saudade quiser me deixar cantar, vou saber perder o sofrendo. Sem pensar no que aconteceu, nada mais é meu, nem o pensamento dele. Por falar em nada que é meu, nem com teu anel, que você esqueceu. Vamos cantar, aí foi que o barato desabou, pensa que meu barato se perdeu. Ele está gravado, só você e eu. Aí foi que o barato desabou, pensa que meu barato se perdeu. Ele está gravado, só você e eu. Segura aí, vai lá. Ontem demorei, que a dor usava-se, sei lá, meio passional por dentro. Se eu tivesse o dom de fugir pra qualquer lugar, ia feita o pé de vento. Sem pensar no que aconteceu, nada mais é meu, nem o pensamento. Vou falar, ô Renatão, que é meu, encontrei o anel, que você esqueceu. Aí foi que o barato desabou, pensa que meu barato se perdeu. Nessa que meu barato se perdeu, ele está gravado, só você e eu. Aí foi que o barato desabou, pensa que meu barato se perdeu. Nessa que meu barato se perdeu, ele está gravado, só você e eu. Vou falar que é amor, vou jurar que é paixão. E dizer o que eu sinto com todo carinho, pensando em você. Vou fazer o que for, e com toda emoção. A verdade que eu vivo, que eu brinco sozinho, não sei te esquecer. E depois acabou a ilusão que eu criei. Emoção foi embora e a gente só perde pro tempo correr. Já não sei quem amou, o que será que eu falei. Dá pra ver nessa hora que o amor só se mede depois do prazer. Fica dentro do meu peito sempre uma saudade. Só pensando no seu jeito, eu amo de verdade. E quando o desejo vem, é seu nome que eu chamo. Posso até gostar de alguém, mas é você que eu amo. Você que eu amo. Fica dentro do seu beijo, sempre uma saudade. Fica dentro do seu beijo, sempre uma saudade. Segura! Segura! Vou falar que é amor, vou jurar que é paixão. E dizer o que eu sinto com todo carinho, pensando em você. Vou fazer o que for, e com toda emoção. A verdade que eu vivo, que eu minto sozinho, não sei te esquecer. E depois acabou a ilusão que eu criei. Emoção foi embora e a gente só perde pro tempo correr. Já não sei quem amou, o que será que eu falei. Dá pra ver nessa hora que o amor só se mede depois do prazer. Fica dentro do meu peito, sempre uma saudade. Só pensando no seu jeito, eu amo de verdade. Não, 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 não. E quando o desejo vem, é seu nome que eu chamo. É o nome que eu chamo. Posso até gostar de alguém, mas é você que eu amo. Você que eu amo. Fica dentro do meu peito, sempre uma saudade. Não, 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 não. Só pensando no seu jeito, eu amo de verdade. Sucesso. É, sucesso. Mas meu coração Vai ser pra sempre este O que o corpo faz A alma perdoa Tanta solidão Quase me enlouqueceu Vou falar que é amor Vou jogar que é paixão E dizer o que eu sinto com todo carinho Pensando em você Vou fazer o que for E com toda emoção A verdade que eu vi O que eu vi Sozinho não sei te esquecer E depois acabou A ilusão que eu criei E a emoção foi embora E a gente só pede um tempo, oh rei Já não sei quem amou O que será que eu falei Dava bem nessa hora que o amor Facilete E depois um prazer Fica dentro do meu peito Sempre uma saudade Só pensando no seu jeito Eu amo de verdade E quando o desejo vem É seu nome que eu chamo Posso até gostar de alguém Mas é você que eu amo Você que eu amo Você que eu amo Sucesso Como é que é maestro Não deixe o samba morrer Não deixe o samba acabar Samba De samba pra gente samba Não deixe o samba morrer Não deixe o samba acabar Ué maestro, peraí Arruma a nota direito Dessa música Não deixe o samba morrer Não deixe o samba acabar Você quer acabar com a minha vida Não é maestro O morro foi feito de samba De samba pra gente samba Não deixe o samba morrer Não deixe o samba acabar O morro foi feito de samba De samba pra gente samba Daqui a pouco vai aparecer um padre pagodeiro E um sertanejo Um samba, é, pagodeiro, né? Porque aqui, meu filho, é mil e uma utilidades Você tá pensando o quê? E a concorrente pode copiar Pode copiar que vai dar tudo errado E é isso E não, vem aqui, vem aqui, Thaís Toca o samba pra Thaís a sambar aqui Que eu quero ver se ela sabe sambar aqui no meu Segura Aê, Aron Vai lá Mandei meu cavaco chorar Ó Segura Se você aceitar um desafio Eu vou tocar o samba pra você dançar Esse swing provoca repito Pegue o cavaco, show vai começar Se você aceitar um desafio Eu vou tocar o samba pra você dançar Esse swing provoca repito Pegue o cavaco, show vai começar Vou pedir pra você vibrar Vibrar, vibrar Vou pedir pra você mandar Party Vamos falar Party 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 Chegou Deixa eu falar Aqui não tem maestro nessa... Ah, então tá bom Me ajuda aí Toda vez Deixa eu falar com vocês então Sobre os nossos shows É Quero lembrar que nós já estamos Voltando a fazer shows Por esse imenso Brasil Vamos começar agora Dia 8 de agosto Domingo, dia dos pais Na casa de shows Tom Brasil E você que é contratante De todo o Brasil Os prefeitos Dos municípios Das cidades Já pode ligar agora pro Ivan 0 operadora 11 9 9613 1215 E já Reservar a sua data Pra este ano Já pro finalzinho do ano Ali agosto, setembro, outubro Segundo semestre, né? E pro ano que vem Temos muitos shows Que eram pra ser realizados No ano passado E nesse ano Que não foram cancelados Apenas foram adiados Então, atenção contratantes Você que ligou pro Ivan E que adiou o seu show Da sua cidade Por um tempo indeterminado Já é hora de voltar A fazer nossos shows Tá certo? Claro que com toda a segurança Com todos os aparatos Com tudo aquilo que O Ministério da Saúde Pede pra gente Com todos os cuidados Com máscara, etc E tal Bom Dia 8 de agosto Vamos lançar a nossa Nova turnê 2022 Que é a turnê Fé na Estrada Você não pode perder Inclusive você Que quiser participar Deste show Nós teremos apenas A metade do público 50% da capacidade Da casa Seguindo todas As orientações De higiene De todos os cuidados Com relação Ao Covid-19 É só você ligar Aí na Tom Brasil Tem o telefone Da Tom Brasil Eu acho Não tem? Tem Ah, tá na tela Isso 011-5646-2153 Esse é o telefone Da Tom Brasil E o ingressos Evetim.com.br Tá certo? Telefone do Ivan Pra você contratar o show É o 011-9963-1215 E também quero fazer aqui A propaganda do meu Instagram Que não sai do 1 milhão e 300 Só tá em 1 milhão e 300 Não sai disso Não sei o que aconteceu Vamos ver se a gente consegue Sair do 1 milhão e 300 Gente Vamos lá Arroba Padre Alessandro Campos Bota aí Diretor, por favor No meu Instagram Meu Instagram No rodapé da televisão Arroba Padre Alessandro Campos É o meu Instagram Mandando um abraço aqui Pro Antônio Roque de Souza Eduardo Victor Da Silva Tiradentes Vitória Ferreira Da Silva Tiradentes Ivanilda Conceição Tiradentes Quem mais? Deixa eu ver se não Ah, tá aqui Arroba Padre Alessandro Campos Esse é o meu Instagram Siga aí a gente Nas redes sociais Gaúcho velho Não pareça gaita Toque rancheira Chote vaneirão Estou dançando Com a mulher mais bela Quero ver se ela Quer meu coração Sorriu grandece Com muita paixão Sem dançar Descora Se escarçam Gaiqueira amigo Tate no compasso Para o seu coração É que em cada experiência Se aprende uma lição Eu já sofri por amar assim Entendi que Mas foi tudo em vão Pra que Se lamentar Sem sua vida Pode encontrar Quem te ame Com toda força e amor Assim sucumbirá Tem que lutar Tem que lutar Não se abater Só se entregar A quem te merecer Não estou dando E nem vendendo Como o ditado diz O meu conselho é pra te ver Tem que lutar Tem que lutar Tem que lutar Tem que lutar Não se abater Só se entregar A quem te merecer Não estou dando E nem vendendo Como o ditado diz O meu conselho é pra te ver Tem que lutar Sucesso Muito bem Eu queria cumprimentar aqui Esses dois jovens Que estão pela primeira vez Que é o Robson e o Bruno Bruno e o Robson Bruno é de cá E o Robson É Um não presta E o outro não vale nada Não vale mais nada ainda Bruno e Robson lá de Atibaia Isso Dessa terrinha abençoada Por Deus e bonita por natureza Muito bem Parabéns Parabéns pra vocês Obrigado pelo carinho Pela presença de vocês aqui Pela primeira vez A gente é que agradece É a primeira de muitas vezes Podem ter certeza disso Amém Aliás Aliás tem o contato deles Vocês tem um grupo de samba Não é isso? Na verdade a gente teve alguns grupos E aí essa última pandemia Essa última formação Eu resolvi fazer o grupo A3 Certo Porque você fala Vamos fazer um samba 3 Se tiver 3 A gente vai em 3 Se fazer samba 4 Vamos em 4 Se tiver samba 8 A gente vai em 8 Certo Cada vez mais depois O seu bolso é meu guia Então hoje são os 3 Hoje a gente está em 2 O Gui Pernudo Tinha um compromisso hoje A logizão Contato do samba aí Isso Mas a gente fez A gente geralmente faz em 3 Esse triozinho que a gente está fazendo A gente faz samba MPB Samba Rock Um pouquinho de tudo Faz o rock Faz em samba Choro O Robson vai fazer um chorinho Aqui pra gente Depois eu quero ver o chorinho Então Robson Olha aqui está o telefone na tela 0 operadora 11 945718182 Você que quer curtir um samba Fazer um sábado Aquela feijoada gostosa Aí no quintal da sua casa É só ligar para o 0 operadora 11 945718182 Pagar 25 mil reais E vocês vão ter esses dois Pra poder tocar Amém Como é que é? Não, você já está indo Faz muito tempo mais Inclusive ele está cobrando Viu padre? É né? Eu quero saber Ele cobrou alguma coisa Pra vocês verem Ele sempre cobra Ele tem lá em Atibaia Ele é conhecido Por cobrar das pessoas Porque ele está O menino pagou 250 reais na calça Na calça Você acredita em mim? Aqui ó 250 Por isso que a sua vida Não vai pra frente O padre O padre Quem faz essa maldade Com as pessoas A mulher quebra o celular Entendeu? Deixa pra fora de casa 3, 4 dias O padre Eu sou da época Que o Saulo tinha um Apolinho Um Apolo Aquele carro bem antigo Mas sabe porque Ele já falava assim Ouve o motor aqui ó Está em dó sustenido Menor Eu falava Não é possível Esse aqui Esse aqui tem o motor Agora sim Eu acho um cara excelente Parabéns pelo seu maestro Mas eu não sei Se ele é muito bom Ou se eu estou precisando Conhecer mais músico O padre Você que vai me pagar Eu acho que eu preciso Conhecer e rodar mais Viu como pagou O padre Tá pago né? Você vem a raiva No coração Eu começo a elogiar Porque foi pago Muito bem Mas quero agradecer vocês Muito obrigado Obrigado de coração Espero que vocês tenham gostado Ainda tem mais O programa não está acabando não Só estou agradecendo eles aqui Senão a gente deixa pra última hora E depois eu acabo deixando pra última hora E acabo me esquecendo É a primeira de muitas Parabéns pelo seu trabalho Obrigado Muito obrigado Atenção Eu queria agradecer imensamente Ao neto desta senhora Que postou um vídeo ontem Eu estava ontem em Santa Catarina E recebi esse vídeo E fiquei muito emocionado E eu cheguei a dizer Inclusive Estava conversando com o Tiago Falei Olha isso que bacana É isso que faz a gente Na verdade Acreditar que estamos No caminho certo Não é? E apesar das dificuldades Dos problemas Enfim A gente olha uma coisa dessa Aí eu fico pensando Falei Poxa Deus Obrigado Se eu morresse hoje Já morreria feliz É o Gustavo Lima Ponto ADV Deve ser advogado Esse Gustavo Lima É o neto Desta avózinha querida E ele Olha que bonitinho Ele sentado Deitado na cama Com a avózinha E aí Olha o que Ele colocou a música Não pode ficar Pode ficar Que o câmera aqui É profissional Aqui não é televisão É meia boca não É aqui Não é igual a concorrente Que é meia boca Que eles pegam a cabeça Pegam o pé Não Aqui O cinegrafista aqui Sabe como é que faz o negócio Então Olha que bonitinho Ela deitadinha na cama Com o neto Aqui Só dá pra ver um pedacinho Da cara do neto aqui E olha que coisa mais linda Solta o VT diretor Vamos lá Nada O que é que eu sou Sem Jesus Nada 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 Sem Jesus O que é que eu sou Ué Só isso Não tinha um pedação Ah, porque é curtinho Então solta de novo Duas vezes Agora que tava ficando bom Nada O que é que eu sou Já tá no TikTok, né Tá até no TikTok isso aí Nada 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 E a véia é afinada Rapaz Olha lá Viu que coisa mais linda Então eu queria agradecer O carinho Dessa vozinha linda Depois eu vou pegar o telefone Aliás ele até já mandou o telefone Né Tiago Eu vou ligar pra fazer uma surpresa Eu vou ligar pra ela Pra agradecer esse carinho E também pra agradecer o neto Porque Tem muitos netos Decentes Tem uns indecentes Que não tão nem aí Que abandonam Sua avó O avô E sobre esses Já falei em outras ocasiões Vou falar depois E tem uns filhos também Que não prestam Que abandonam seus pais Na velhice Sobre isso Vou falar depois também Mas eu quero agradecer Esse neto lindo Que tem o carinho De estar com a avó De cuidar De fazer esse carinho Nos últimos dias Nos últimos momentos da vida E a gente tem que curtir É o que eu tenho feito Com a minha avó E vou fazer até o último momento Da minha vida Pra depois quando ela morrer Não ficar berrando lá em cima Do caixão Gritando pra todo mundo ver E só pra ficar mostrando Bonito pros outros Né A pessoa fica longe Da avó Da mãe Anos Um tempão Aí depois quando morre Tá lá gritando Pra mostrar bonito pros outros Não Você tem que ser presente O maior presente É você ser presente Não adianta você vir Fazer gracinha depois No cemitério Pra mostrar pros outros Que você foi o filho mais querido Ou que foi o neto mais querido Ou o sobrinho mais querido Não Flores tem que ser dadas em vida As flores da presença Do carinho Do amor Do afeto Depois que morre Não tem nada que resolver A própria palavra de Deus diz Deixe que os mortos Enterrem seus mortos Não é isso? Então eu quero agradecer Ao carinho de tantos jovens Que amam Que respeitam E que cuidam Das suas vozes Dos seus avós Dos seus pais E sobretudo Que cuidam com esse carinho De levar o padre Alessandro O livro O CD A música Porque sabem que elas gostam E eu fico muito feliz por isso É por isso que eu estou aqui Alegre Feliz Rindo Rezando Porque eu tenho certeza Que eu estou no caminho certo E aqui encerraram o programa Dando uma benção Muito especial E a gente fechando aqui Com chave de ouro Os meninos tocando E cantando a música Ave Maria Mas antes disso Eu quero Mais uma vez Agradecer A acolhida recepção Do meu querido amigo Nico Russi Lá de Itapema Que me acolheu Com tanto carinho Foi aniversário dele 75 anos Parabéns Nico Russi Que Deus te abençoe Rico e abundantemente Quero agradecer também Ao meu amigo João O João lá de Brasília Que esteve na semana passada Por aqui Como todos os anos Há mais de 12 anos Ele vem passar o aniversário Dele junto comigo Obrigado João Também você Por ter vindo pra cá E passar o aniversário comigo Sabe que a gente ama muito você Obrigado ao meu amigo Célio De Antônio Carlos Aí em Santa Catarina Também nos recebeu Com tanto carinho Célio Foi um dos primeiros shows Que fizemos em Santa Catarina Lá em Antônio Carlos Foi na casa dele De evento No centro de evento Santo Expedito Aliás está bonito lá Esse ano Vamos fazer um show Lá no centro de eventos Aí Santo Expedito E Antônio Carlos Se Deus quiser Tantas e tantas pessoas Que tem que mandar um abraço Um beijo Uma benção especial Povo de Goiás Minas Gerais Povo do Nordeste Povo do Rio de Janeiro Aqui do Centro Oeste De Centro Oeste São Paulo Enfim O Brasil inteiro Que eu amo tanto Um abraço Um abraço muito Mas muito Muito especial Pra todo o povo Nordestino Pra todo o povo De Goiás Da Bahia Deus abençoe também Dona Vera Aí de Maceió Deus abençoe a Lúcia Deus abençoe Dona Marta Deus abençoe Cada um de vocês Que estão me assistindo Obrigado pelo carinho Deus os cubra de bênção Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém Muito obrigado Brasil Semana que vem Estamos juntos Domingo Duas e meia da tarde Tem a reprise E terça-feira Estamos ao vivo Com mais uma novidade Pra você Que eu não vou falar Porque a concorrente Só vai copiar na outra semana Capricha É com vocês Segura Obrigado Preto Vem cá Salete Corra aqui Salete Vem cá Vem cá Vai tocando Isso Deixa eu dar um abraço aqui Uma benção especial Nesse casal Que eu amo Que tem um carinho Muito especial Deus abençoe Preto e Salete Leva uma benção Lá pra Valinhos Pra família de vocês Obrigado por sempre Que vocês estarem com a gente Tá bom? Deus abençoe Muita paz Segura Brasil Abraço Felipe Pra você Pra você É você não Felipe É o Felipe Viola É outro Felipe Segura meu irmão Deus abençoe Tchau 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 Obrigado, Brasil! Deus abençoe vocês! Até a semana que vem, se Deus quiser! Beijo no coração! Obrigado, Maestro Saulo, a nossa equipe, a nossa banda, o nosso diretor, os nossos produtores, ao Rogério, meu amigo da Predileta! Um abraço para toda a família predileta do Brasil e do mundo! Deus abençoe vocês! Obrigado pelo carinho e pela audiência! Semana que vem tem mais! Que Nossa Senhora Aparecida te cubra com o manto sagrado! Obrigado, Brasil! Obrigado, Neguinho! Obrigado, Kevin! Obrigado, Felipe Viola! Tiago, Maestro Saulo! Obrigado, Tiago!